Com que autoridade tu fazes estas coisas? Essa é a pergunta dos fariseus para Nosso Senhor Jesus Cristo na liturgia de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo acabava de expulsar os vendilhões, Nosso Senhor Jesus Cristo que fazia milagres no templo, E expulsara de uma maneira também miraculosa um homem sozinho, Expulsando milhares de pessoas do templo com o chicote nas mãos. E os fariseus, cheios de ódio, lhe perguntam, Com que autoridades fazes estas coisas? Com que autoridades expulsas do templo os vendilhões? Com que autoridade vós que representais, que personificais o bem? Quereis exigir de nós essa mudança de posição, essa mudança de vida? Os maus não suportam as atitudes e a virtude dos bons. E na liturgia de hoje nós vemos Nosso Senhor Jesus Cristo devolver a eles a pergunta. Nosso Senhor Jesus Cristo só vai responder se eles responderem também, Se eles disserem se o batismo de João vinha de Deus ou vinha dos homens. São João Batista havia sido considerado um profeta pelo povo eleito. Entretanto, eles não se haviam convertido, não haviam aderido a São João Batista. Não haviam abraçado a conversão que ele pregava, porque aquilo exigia deles uma mudança de atitudes. E o mal não quer, não suporta de forma alguma a exigência que o bem lhe faz para mudar de atitudes. Portanto, vamos pedir no dia de hoje que nós sejamos também esses focos do bem. Nós sejamos íntegros nas nossas atitudes. Nós pratiquemos as atitudes condizentes com a graça de Deus que nós devemos levar no nosso interior. Aí sim nós teremos parte com Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim nós teremos parte com o bem que é Deus. E atraremos muitas vezes sobre nós a ira dos maus, o desagrado dos maus. Não nos importemos. Se nós estamos com o Nosso Senhor Jesus Cristo, os maus nos odiarão. Mas nós seremos premiados com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos premiados com os santos. Que Nossa Senhora nos conceda esta graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.